e já chegamos hoje em graças a deus estamos mais uma vez com a live nas ruas essa paisagem linda aqui nosso monte santa cruz esse ponto turista já vinha para cá men já você já faz parte dessa live mesmo vou mais convidar mais não porque já sai já de casa né a galera já sabe aí que nosso parceiro grande os limites quem vai entrando logo aí vou marcar logo aqui meu parceiro os limpa live para o facebook dele aqui gente hoje nós estamos na rua é o lalimota mais popularmente conhecido como rua do polio polivalente bairro bacana muita gente fina aqui já entrando aí minha irmã lidiane reinaraújo deise ferreira valdi eu acho que hoje não vai dar tempo vai ser rápido hoje então estamos aí quando perder o povo da rua né vamos começar hoje falando de uma coisa muito bacana tá vendo essa essa aqui é o lugar rosa não é mesmo uma flor uma flor é uma flor eu quero começar por você falando que você eu sou meio intruso nesse assunto aí você que tá vivendo na pele e tá acompanhando a galera que fez o projeto que fez a ação social ontem lá no bairro da floresta conscientizando as pessoas sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes em mundo novo em todo o brasil explica pra gente aí como tá sendo feito esse projeto não é quando vai ser feito você botar tudo esse evento é uma parceria da rede de assistência social o crédito crespo nasce a secretaria de saúde e de educação junto com a professora de mundo novo que tá assim lançando essa campanha que é uma campanha muito nobre para nossas crianças que às vezes a gente acha que tá de olho mas não tá às vezes às vezes você tem um filho que tá ali sob 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 cuidado de estranhos sem saber que ele pode tá correndo risco de vida aliciado submisso omisso sendo enganado com doce com celular com parabéns de com carinho só sabe só sabe de amor mas não é além uma coisa por trás a uniciar malícia o aliciamento a exploração sexual que já vende já vende até de gente da nossa casa a gente acha que tá com o tio com o primo mas não pode ficar de olho tem que dar conselho perguntar como foi na escola como foi com os amiguinhos com quem teve não pegar nada de estranho que isso é ruim sempre 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 nos seus filhos conversar com estranhos sempre estiver na rua saber o horário de chegar em casa o horário de sair e e ficar ligado que eles eles sondam o horário que vocês se vocês saem de casa viu eles ficam olhando uma hora que sai de cara hora que sobe para marcar o horário para falar as coisas erradas ou até mesmo roubar então vamos ficar em alerta porque isso é um problema social grave que até mulheres e mulheres indefesas como deficientes correm esse grande risco de serem de ficarem grávidas antes da hora quem sabe que o pai é um geni-genitor que é mais forte então vamos ter mais cuidado essa campanha assistindo até o rompeiro que é uma campanha nobre e forte para mim tem que ser sempre sempre que nunca se sabe a hora deles agirem e aqui no novo tem muitos casos só que como uma cora muito oculta temos que ficar em alerta sempre de maio hoje mas essa campanha é a vida toda exatamente eu fico eu quando chega um tema desse eu gosto de refletir eu tava refletindo sobre isso você tava agora pouco falando sobre rede social e você falou sobre o horário de sair de casa horário de chegada e tem pessoas que sempre que colocam alguma coisa na internet ela adota para si partiu trabalho trabalho todo dia tem gente chega na internet tem filho em casa né criança pequena vai partir o trabalho vai partir o pé partir o festa aí que a criança tá lá sozinha de casa aí tá dando endereço para o bandido para o malfeitor saber qual os horários que a pessoa está em casa ou não ou não então vamos parar com essa mania esse modismo aí espondo a rua a vida espondo a vida demais vai viajar não fica postando foto que tá lá na viagem deixa para postar depois depois é vai ficar lá no facebook as fotos lá no instagram no whatsapp mas tem gente que essa mania tá lá lá em dubai aí aí postando foto em dubai sendo que a casa tá lá lá é sem ninguém na casa aí o bandido vai para o viajou então é nossa vez então vamos aprender a usar como árvore criança ela atua vulnerável então vamos aprender a usar a rede social para as coisas boas e também saber usar 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 você mesmo ser prejudicado assim como ela veio para ajudar ela também tem esse lado do mau uso e isso é mau uso hoje 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 nós fizemos a semana da minha amizade estão se perdendo e isso hoje você chega no lugar você não tem mais aquele papo amigo de falar da vida da sua vida como quando do amigo da amiga hoje hoje é virtual vamos vamos saber usar na hora certa até porque o celular ele chama 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 smartphone 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 quer dizer é várias funções não só aparelho tem vai ter que você usar vamos vamos utilizar com cautela é isso mesmo beleza deu a voz aí bem e você você quando vê alguém alguma criança sendo abusada alguma adolescente sendo abusada sabe disso e não denuncia você está sendo conivente com crime tá certo não cale porque quem cala consente ou ou seja se você viu o abuso não denunciou então você tá aceitando que aquela criança seja abusada por aquele monstro para aquela monstra e mulher também que abuso de porque assim tem dias pequenininhos tem mães tem mães que é que às vezes permite que as filhas ouvir ou é que não fosse uma espécie de de prostituição é disfarçada né que ela coloca as filhas para viver no corpo e essa semana a parte da de expressão sexual pode ir dando continuidade então às vezes tem mães que permitem exatamente o mesmo de que então diz que sem denuncie com certeza e outra coisa quando você for na delegacia aqui de mundo novo ou da sua cidade aí sai bicho quando você for na delegacia você for no conselho tutelar na assistência social aqui no novo por exemplo ali no psf saluciano no creas no nasf no crais conceito tutelar de novo conceito tutelar de novo e denunciar até o fórum até o fórum que tem o fórum também né que tem juízo de menores que pode tutelar para ser orientado qualquer pessoa pode orientar até o policial que fizer na mão afardado na aventura pare convence se desembarque que ele vai que ele vai te ouvir ele vai te conduzir vai te orientar e nós vamos agora lançar uma nova identidade a pessoa que foi denunciante agora a partir de hoje a partir de hoje ela vai se chamar anônima e pronto seu nome vai ser anônimo quem foi que denunciou foi anônimo isso anônimo então se eu for denunciar um dia eu terei coragem de fazer isso eu ver presencial souber do caso eu ter prova disso meu nome passará a se chamar anônimo então quando for delegacia e o malfeitor for perguntar quem foi que falou isso o delegado a conselheira tutelar o juiz o promotor fala não foi anônimo que chegou a quem falou aí a pessoa vai ficar saber que é anônimo entendeu então a partir de hoje se eu for denunciar se os nem for denunciar o nosso nome vai se chamar anônimo então qualquer pessoa pode ir lá denunciar que a sua identidade vai ser preservada o seu nome não vai ser citado em momento algum na parte da denúncia então vamos dar um basta na exploração sexual das nossas crianças nossos menores indefesos vamos acabar com essa monstruosidade tá certo tá aqui o recado a campanha foi feita hoje no mercado municipal meu amigo os limássio teve lá quando na rosilane a primeira dama da cidade de modo novo com a todas a equipe dessas ações que nós citamos aqui né você pode citar o nome de algumas pessoas ou teve o pessoal do crás do creia do nasce e isso a gente também da saúde que lá a equipe todinha que trabalha com uma parte da saúde e a ciência social é uma campanha nobre é uma campanha grande e espera que todo mundo está atento para ir para isso né mas exatamente o nosso trabalho e vai se estender até o São Pedro e é parte que vai gerir que vai gerir mais força força e bagagem para encorajar e empoderar essas famílias que estão em em perigo empoderamento que bom sair do medo que o medo é psicológico quando você vence o medo você é outra pessoa e fora que tem as ameaças né também os vagabundos não desculpa a pressão gente vagabundo você igual você igual o pessoal da recolga vagabundo vagabunda que faz um negócio desse verdade ainda ameaça a criança que vai matar o pai vai matar a mãe vai matar a própria criança por medo então pais aprendam a dialogar com seus filhos a gente fala de denúncia mas às vezes os pais faltam com diálogo isso porque quando quanto mais você dialogar com a pessoa como nós estamos fazendo aqui ó mas você adquire dela intimidade bom dia meu filho como é que foi a escola hoje isso vamos conversar aqui um pouquinho como é que foi lá a aula quando chegar lá quando chegar alguma coisa estranha pergunta quem deu quem deu trocou que ficou para onde porque isso é sinal de que tá tendo que tem alguém comprando exatamente é comprando a consciência que eles conhecem vagazinho e dá uma cura amanhã aqui amanhã vai vai dar uma oferta mais cara do celular doce e vai comprando quando ele se seduz isso é um ponto que a criança fica tão omissa e que ela esquece que esquece que o pai e a mãe são os genitores acaba cedendo quando você vai ver a pessoa a minha criança já já tá dominada já exatamente já tá apostada da eu lembro de um fato agora só para finalizar você lembra de birro ali mandina aí né ali da da rua nova da casa da mota eu brincava eu brincava muito quando a criança com el meu amigo el edson aí birro edson tinha um dois brinquedos duas bolinhas ela achei bonito fiquei brincando com ela aí é birro falou assim ó dudu leva uma pra tu eu obrigado tal levei para casa dona birro tal cheguei em casa eu lá brincando com a bolinha tá traca tá traca minha mãe vem cá onde foi que você achou essa bolinha aí como eu chamava de manhã eu falei não manhã foi birro que me deu foi birro que ele deu pega a bolinha aí pegou na minha mão foi lá na casa de birro falou birro como é que foi essa historinha da bolinha não daí foi eu que dei a ele e tal falei ah porque se ele chegar lá alguma coisa lá em casa com alguma coisa que não foi dele ele vai devolver ainda vai tomar uma surra pois é então né criação que eu sei que tivemos no passado que hoje em dia é isso existe mas tem que ser bem é regulamentado exatamente então esse foi nosso bate papo de início hoje eu também tô de atacadão baratão nosso amigo Toninho tô aqui mas ele não tá pagando para eu estar aqui mas como é um cara que sempre tá solicitando do meu serviço de locução a divulgação no blog é um cara gente bacana tem sempre tem me apoiado também de forma de solicitação dos meus serviços eu tô hoje de atacadão que amanhã atacadão baratão vai estar aberto eh das oito a meio-dia às às doze e trinta mais ou menos treze horas ali ao lado da Caixa Econômica Federal na Praça Senador Coim próximo à Câmara de Vereadores aqui em Mundo Novo atacadão baratão galera hoje amanhã a partir das quatro da tarde no Bar Oliveira vai ter aí a segunda tarde da chula e do samba no Bar Oliveira com Pedro da Viola Valdir e Sapatão e também a banda Sala da Sofrência e eu vou fazer o bingo de um carneiro amanhã lá no Bar Oliveira e dia vinte e seis domingo agora a oito no Clube Lira de Mundo Novo grande showzaço com Davi Oliveira Sala da Sofrência Fábio Paredão na terceira tarde da Juventude a partir das quatro da tarde adquira já o seu ingresso quinze reais na mão de negoção comigo é com Léo Carvalho com Jéssica Soares nosso amigo Jura da Barraquinha vamos deixar de conversa vamos para nossa live curte compartilha é programação de sábado à tarde hoje tem o que mesmo sábado à tarde 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 amanhã é amanhã quatro da tarde tem a programação no Bar Oliveira né e a tarde bacana com chula bacana valorizando a cultura da nossa terra e próximo domingo é a tarde da juventude terceira tarde da juventude no Clube Lira com Davi Oliveira Sala da Sofrência Fábio Paredão e muito mais você eu nosso justíssimo misturadíssimo vamos mandar alô Annalô Oliveira Ailton Aragão também é Elinete Gomes Arlene Macedo Luciano Ferreira meu parceiro Vila Baldo Santana Loviló Mararaújo da Santana Elijangela Bispo é William Nunes e tem muita gente Raimunda conhece isso vai falando também já 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 Santos José Souza Everton Rios também tem Bárbara de Jesus Bia Ilma valeu Bia Lua Gomes Lua Gomes Everton Rio de novo bota assim tá Valdir Mendes 190 é 100 né é 100 Valdir viu 190 para quem a cidade que é cadastrada é polícia mas pode denunciar também através do 190 mas o contato direto para entrar com o conceito de tutelar é 100 diz que isso aí valeu men Paloma Silva Juliano Sampaio Pampané ele já foi gerente do Banco Bradesco aqui muito novo já diretamente tá piramutar valeu Juliano tá curtindo nosso canal também lá no YouTube valeu parceiro pela força Maria Brasília Pedreira Josi Souza Samara Góis Lucas Serqueira Dora Santos Annalô de novo Annalô boa tarde Dudu Iosni da sua boa tarde valeu men Lidiano Santidade Milton Silva filho Sara Petilo Valdino Bisco Natanael Bisco agora Valdir Natanael Nel né é Nel Alô Nel meu parceiro tamo junto Valdir Carlos Carlos Mendes da Silva parabéns aos representantes vamos aí dando uma forcinha para o povo Marcos Miúdo Marcos Jesus é aquele que vai andar comigo fica do Canabana ah beleza Marcos salve salve Osni Márcio e Loco Toludu tamo junto Marcos José Reis Annalô de novo Annalô retada minha amiga Sara tamo junto Rodrigo Sampaio Rodrigão aqui do bairro né é é o Galego aí Galego tamo junto parceiro José Reis de novo aqui Elia Mansa minha irmã você me Maria Eliane Maria Eliane aqui do Poli também Maria Eliane aqui do Poli Marcelo Souza Eliane Amâncio esse essa identidade Amâncio aí né não é estranho não meu nome é de volta Amâncio Ribeiro galera eu quero que você fale o nome da sua cidade tá bom como Douglas Nery acabou de falar curtindo aqui de São Paulo Guarulho e São Paulo Douglas Nery também aí Maria Eliane Silva ligadinha tamo junto parceira Luiz Lino Luizinho na porra dela viu aonde aqui é a Maria Eliane aqui na porra dela aqui né é é a minha companhia dela é a rapaz e eu tô aqui Paulo Fernandes grande Paulo Fertane da Papelarte Mundo Novo Bahia Maria Eliane Silva é isso agora galera vai colocando aí os comentários o nome da cidade Everton Estilo tá em Brasília Distrito Federal aqui aqui ó um abraço Mi Everton você é o cara em Brasília em Brasília DF em Brasília é Distrito Federal Danilo Araújo Luiz Lino Luizinho aqui quem fala minha rua é Rodrigão tamo na sua rua se você voltou então então vamos vir aqui deixa eu ver se aí já tá na hora de botar aqui o carregador porque tá acontecendo as coisas aqui na nossa live que eu não quero que aconteça hoje é imprevisíveis e ao mesmo tempo previsível porque a gente não tá se preparando direitinho né mesmo agora eu vou colocar aqui mesmo vai passar pela frente da Câmara porque a a gente já vive assim mesmo beleza você é o cara pode ficar à vontade você sabe que nós aqui é nós licorinha é coco ninguém mexe Analo colada direto de Osasco Analo direto Analo já virou fã de carteirinha das nossas lives Analo o equipe já tá com a gente alguns dias é um fã de carteirinha Didi mesmo hoje lá diretamente da Suíça já perguntou do UU que hora vai ser a live e onde vai ser hoje eu digo Minha amiga tava em pátio mas você não foi mesmo mas você tava em pátio acho que aqui quase perde quase perde faltou foi a pátio viu Priscila Laújo e o Hilton Aragão diretamente de Piracicaba São Paulo ligado todos os sábados hoje estamos na rua Polivalente galera que vista linda aqui gente ó que bacana lá no fundo não sei se você tá vendo eu vou dar um zoom aqui na câmera pera aí deixa a mão pro lado de cá lá lá atrás gente ó ó lá atrás é o monte do Ourobó isso lá em Rua Barbosa ó ó ó apontar meu dedo aqui gente ó o monte do Ourobó nós estamos perto de Rua Barbosa o problema é que são muita curva e demora um pouquinho pra chegar mas ó lá o monte do Ourobó em Rua Barbosa cara eu vou virar é longe mas perto ao mesmo tempo sem dar um pulo aqui vai bater no Ourobó ó lá meu dedo tá ali ó ó ó ó aqui ó o monte do Ourobó em Rua Barbosa Alô Weber Santana o grande cantor lá o Weber Santana banda que tocou aqui semana passada é é De Virote De Virote vai tocar lá no vai tocar lá no São Pedro vai tocar no São Antônio lá no São Antônio são treze dias se não me engano treze dias de festa voltou aí voltou beleza acho que deve ser cheio graças a Deus obrigado meu Deus quem tá amando aí é na Lua não é fã de carteirinha Maria Gorete Bastos Sandra Souza galera essa semana vai ser de novo no Malves Barreto e quem tava falando eu esqueci quem me falou o nome da rua rua do hospital pronto essa semana vai ser de novo no Malves Barreto e quem tava falando eu esqueci quem me falou o nome da rua rua do hospital vai ser a enquete rua do hospital e no Malves Barreto e no Malves Barreto e no Malves Barreto tá na disputa disputou com o Sal Luciano disputou com o Polivalente e agora vai disputar com a rua do hospital tá certo vamos fazer a live lá em todas as ruas da nossa queridíssima cidade sem exceção de nenhum e depois o povoados e o Museiro e o Museiro é aí agora vai ser um projeto que a gente vai ter que começar cedo inviaporante vai sair daqui cedo vai sair daqui cedo vai sair daqui cedo vai sair daqui cedo no carro da feira é como diz o detalhe ajoelhou tem que rezar meu filho não tem jeito isso aí vamos virar câmera câmera please como é que vira é aqui pronto agora vocês vão ver outro lado viu gente beleza ali o Monte Santa Cruz lá parcialmente nublado lá outro lado o Monte do Orobó que a gente acabou de falar lá aqui isso agora ficou melhor pra poder visualizar Monte do Orobó é Rui Barbosa tá certo é abraçar todo todo o pessoal de Rui Barbosa nossos amigos conterrâneos meu primo Binho trabalha com a eletricidade lá de Rui Barbosa é Dora minha amiga Dora é a que faz parte da da associação lá do do parque de exposições da organização do parque de exposições de Rui Barbosa e Dona Dida também um abraço saudade de vocês viu gente nós tivemos em 2015 aí na exposição agropecuária de Rui Barbosa e agora vamos começar nosso gente compartilha nossa live gente compartilha aí nossa live viu curte e compartilha nossa live que a Osni vai ter um uma breve aula de história sobre o mundo novo do que acontecia aqui nesse espaço é onde você deve exatamente aqui né aqui é sobre hoje sobre hoje sobre hoje Serrone no São João para fazer para fazer quermestre pode ser um lanche aí eu sempre sei sempre que eu venho aqui só que é caloroso e tem amigos meus que moram aqui há muito tempo então para mim é uma honra aqui sempre aqui é muito lindo porque vem aqui é raro você ver hoje em dia pode ser bom é isso é assim eles se unirem para fazer esse bilanche aí tem que agonizar isso pra mim é ótimo bacana bem lembrado show de bola eu vou te dar por aqui por aqui isso uma permissão de Deus tudo é possível e futuramente para fazer fazer um forró aqui é um forró aqui fica legal e aqui é de recanto isso fechou menina aqui dá para ver a Serra do Cobé alguém pedir aí Lu Moura pediu a Serra do Cobé vamos ver aqui vem ali mesmo pode entrar licença viu a gente aqui nós somos invasores a gente invade com permissão licença minha casa é que é isso cadê loja pode entrar na labuta é licença viu nada vai nós toda live é assim a gente tem que que tá numa casa já virou tradição licença tudo lá ver aí vai nós liga pequenininho que nada que vai meu queridão eita vista linda gente aqui agora outra coisa gente contemple aí essa vista linda ó você acordar de manhã bem cedinho respirar um ar fresco daqui de cima é bom demais Júnior você vê o movimento ali do mercado da praça o clipe de rolando aqui o clipe de rolando aqui nesse meio o clipe não fica massa hein meu bora programar para fazer um clipe ali caindo pelos mato aí rebolando ali dá para ver também aqui o Monte Santa Cruz gente ó lá é uma paíba lindo né meu a hora vou tirar uma foto aqui viu com a máquina viu com a permissão de vocês para tirar uma foto aqui daqui de cima ou dali dali ó da ponta de nós faltar da cidade aqui da ué vai tirar uma panorâmica daquela assim a gente que lindo ó a praça senador coim ali a a igreja matriz de mundo novo no fundo sapé o fundo sapé roda hospital cemitério maçã na saudade aqui o antigo polivalente setepa logo aqui embaixo mercado municipal logo aqui embaixo também muito lindo gente obrigado por essa oportunidade aqui e tá visto esse esplêndida e foi que falou aqui eita e aí 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 Deixa eu dar um zoom aqui pra o pessoal ver direito Ali, gente, ó Essa daqui, ó Vai sair na Vila do Coelho Essa estradinha aqui É a rua da Ibaza Aí sobe E vai sair na Vila do Coelho Lá na floresta também Tem outro caminho pra sair na Vila do Coelho Então você escolhe Ou você vai pela floresta Já pensou ali na rua, velho? Já pensou? Rapaz, olha lá onde já tem uma casa ali Poxa, onde já tem uma casa ali? Ó, lá em cima É que tu tem outro É tudo pagando em vazão Depois eu não ia deixar aqui ver aqui a toa É, tem vazão Exato Que saudade da minha cidade Lu, Moura É, beleza, gente Vamos dar continuidade da nossa live Que hoje tem muita coisa pra fazer Pronto, contempla aí Se você quiser chorar, você chora Você ri, ri Vai ria também Obrigado, viu, minha amiga? Obrigado Esse momento aí Tudo bem? Grande live Aqui Em Mundo Novo Na rua Elalimota Olivalente Vamos descer aqui agora Conhecendo Pra você que mora em Mundo Novo E já morou também E tá distante aí Tem gente que tá distante Mais de 30 anos E rever sempre A nossa cidade Com carinho Vamos lá, Mê Let's go Let's go, baby Johnny, o que mais? É, eu quero também falar Do meu amigo Doutor Rui Cruz É, médico Odontológico Da clínica Sorria Mundo Novo Mesmo aqui Um dente ontem É, quinta-feira Foi aqui Então, eu vou virar aqui um pouquinho Galera, se prepara Que a gente tá descendo aí, viu Se prepara Que a gente tá descendo aí, viu Ao vivo Eu quero aqui Deixar um abração especial Pra meu amigo Venha cá, amém Que é seu amigo também Rui Doutor Rui Doutor Rui É, filho de Rui Assunção Que é irmã de Regina Grande amiga minha Beleza Militante Do momento negro Show de bola Então, eu estive lá Quinta-feira Olha, o tratamento é excelente, cara Arranquei o dente aqui Não chorei Coisa mais linda Ele deu um... Quais chora? A dozinha? Não, o interessante é que Rui Ele tem uma preocupação muito grande Com essa questão de dor De dor Não economiza na questão De você dar anestesia Pra pessoa arrancar o dente ali E não tá aquela coisa Fazendo careta toda hora O momento que ele falou assim Rui, se doer me fale Não estava doendo Não tô fazendo propaganda enganosa aqui não, gente Não estava doendo Quando deu um momento Que deu aquela fisgada Eu levantei a mão Ele foi lá A anestesiou novamente E aí foi só alegria Só senti e fazer assim Claro que foi a raiz do dente Ela tinha puxado tudo Mas é excelente atendimento Parabéns, doutor Rui Da Clínica Sorria Mundo Novo Ali na Avenida Oswaldo Vitória Rua Nova Juntamente com o doutor Tiago E a minha amiga assistente Jéssica DM Excelentíssimo atendimento Tá de parabéns, doutor Rui Obrigado pelo atendimento Meu parceiro mesmo vai estar lá Daqui a uns dias também Cuidando das travagens Eu tô mesmo Vai deixar o rosto quebrou aí Com sorriso Com gati Então doutor Rui Clínica Sorria Mundo Novo Tá de parabéns pelo trabalho Obrigado pelo atendimento Vou voltar lá mais vezes Fazer um calareamento E tal Limpar alguns tartaruzinhos Que é preciso A saúde bucal Bocal Porque é um órgão Depende do outro Exatamente Bactérias Sujeira Beleza Saúde bucal É importante Você cuida do estômago Cuida do cabelo Cuida da pele Mas não cuida da boca Muitas vezes você adquire doença Através Da falta de saúde da boca Porque tem vírus cruzados Exatamente Às vezes você chega no nosso hospital Com alguma coisa E sai com outra Exatamente Às vezes o ar ali Você tem que se cuidar Exatamente Lava as mãos Se higienizar Sempre foi Lava as mãos Sempre Sempre Porque Tem a sepsia E a sepsia E a ansepsia Beleza Bem Vou virar a câmera de novo Vamos descer Mas antes eu vou falar disso aqui Nós fizemos uma denúncia Outro dia Sobre Essa caixa d'água Fizemos um apelo Através dos moradores Aqui Da É o Lali Mota Polivalente Infelizmente Não sei se chegou até Embasa Ao conhecimento do órgão Competente Para cuidar disso aqui Nós vamos mostrar um lugar ali Que eu acho que vocês vão concordar comigo Primeiro que aquela tampa ali Corre risco de qualquer hora Qualquer criança Caiu ali dentro e morreu E o ferrugem Com o teto E vamos descer ali e meio Para te mostrar Então vamos mostrar a realidade Não é crua Porque as pessoas me procuraram Nós fizemos a denúncia no blog E a embasa até o momento Não sei se é a superintendência Eu não sei se é a embasa de mundo novo Que é responsável Mas a situação Matagal como conta Aqui que era para ter um cercado Não existe mais Só existe o portão ali Só a carcaça do portão Ferrugem na tampa Da caixa d'água Tá certo? Tempo de uma criança cair Deus livre de uma criança cair dentro Tá bom? E vamos rodar aqui Que tem um buraco aqui Que eu já vi nesse buraco aqui uma vez Já E olha como é que está isso aqui Nós já fizemos uma denúncia no blog E... Meu Deus do céu Eu não sei como é que a senhora está aguentando Aqui ó Virou o banheiro Me desculpa a expressão Virou cagador Mas tem que ser popular mesmo Aí tem hora que a gente se revolve Mas a embasa vem aqui Às vezes trabalhar Abrir e fechar a água, né? Tá vendo? Eles fazem cagador E quando os pais Quando chamam a atenção dos pais Não gostam Infelizmente Tem pais que é comivente Com os atos errados dos filhos E quando os mesmos crescem E começam a cometer delito Aí já colocam a mão na cabeça E não sabem o que fazer Pais vamos educar seus filhos Com repreensão E colocando limites nos mesmos Ele só é ilimitado Quando ele é de maior Que ele toma conta da vida dele Mas quando é pequeno Pra mim A criança tem que andar na linha Na regra Então tem esse buraco aqui, gente Que tá aberto Serve de... Tem ali até um... Coitado do Cururu Morto ali, coitado Acho que não conseguiu subir Caiu ali dentro Não conseguiu subir Mata e joga aí, né? Aí quando o sol bate na carniça Ninguém aguenta Tá tudo tampado Certo Tem uma laje aqui Certo Como é que pode? Meu Deus do céu Ali onde meia Tá ali Era tampado Certo Aí carregaram a tampa Aqui, gente Pessoal da Embasa A gente não tá aqui Dizendo Ah, que a Embasa é culpada Isso aqui não Mas vamos manter A manutenção daqui Vamos colocar um fiscal Não é? Ah, tô vendo aqui Então a população também Tem que fazer a sua parte, né, gente? Aqui, ó A gente tá pedindo aqui Um apelo da Embasa Mas a população também Tem que fazer a sua parte Porque como é que a cerca tá? Eu não tô falando mal Dos moradores Porque toda regra tem exceção Né? Tem as pessoas de bem Como ela aqui Que tá denunciando com a gente Tá participando da live Mas também tem aquelas pessoas Que não tão nem aí pra nada, né? Né? Infelizmente Sempre todo bairro tem isso Infelizmente Não era pra ter Mas infelizmente tem Olha como é que tá Essa situação aqui Certo? É o nosso apelo Que a gente faz a Embasa Contratar pelo menos Numa ronda Semanal Pra saber como é que tá E o que acontecer Denunciar E tomar providência Diante da polícia militar Tá aí o O subtenente Requião Que é uma pessoa que Quando a gente solicita Ele vem Atende A solicitação da população Tem feito um bom trabalho Subtenente Requião Então é só anunciar E as pessoas que fizeram isso Vão ser responsáveis Agora a Embasa também Tem que dar um polinho aqui Arrumar E conscientizar a população Os moradores Né? Aham E tá faltando água, né? Tá Tá Porque ele é assim Quando ele chega pro mercado Então não solta pra aqui Porque senão o mercado Fica sem água Aos sábados Não solta Mas não solta água Agora quando dá Defeito na bomba Claro que vai dar, né? É, solta água Vou entender E no caso aí Aí é Tapa esse pedacão aí Deixe de água Depois tira as pedras E aí agora é uma coisa Se for falar Que eu não preciso Misericórdia Tudo aí dentro E eles bebem dessa água aí Porque eu não bebo não Mas eles bebem, né? Só Deus, hein? Não tem jeito não Não tem jeito Vamos ver Pode vir, pode vir O que eu acho É, o que eu acho É, o que eu acho Não ouvi O que a gente tá começando Bom, tá então fazendo live Aqui ao vivo Todo mundo tá assistindo a gente Ó, já quase cai aqui Aqui era uma cerca, né? Era uma cerca Era fechada E eu quase cai ali Quase bato a titela no chão Viu aí? Aqui no meio assim também Então tá aqui as moradoras Estamos ao vivo Facebook, Brasil inteiro Espero que alguém Da Embasa Da Bahia Superintendência da Embasa Venha dar um suporte A Embasa de Mundo Novo A ideia nossa é essa Que venha colocar Uma ronda Fiscalização Chamar a população Pra denunciar também Né? Como a gente falou Denúncia anônima E aí as providências Vão ser tomadas Mas o que não pode A população sofrer Por conta De um descaso desse A senhora quer falar Mais alguma coisa? Pode ficar à vontade Ah, eu quero falar sim Da rua, né? Que a gente mora Tem 15 anos Que eu moro aqui E já ficou dos prefeitos Que já passou Não fez Não caçou essa rua E esse chegou aí Com a promessa de caçar E nós estamos aqui na lama Quando chove É dentro da lama Quando o sol está quente A terra e a poeira É dentro de casa Que a gente não suporta mais E aí pra ver se É dentro de uma providência E tomar providência Porque em toda a rua, né? Exatamente Chega uma coisa melhor E aqui não A gente tem aqui abandonado Dentro da terra Dentro da lama Ninguém aparece pra fazer nada Só promessa e nada sai E não precisa, né? Porque ninguém merece Viver mais na terra Um tempo desse, né? Com certeza A gente quase morando Dentro da rua e na terra Ao mesmo tempo Porque a casa da gente Os móveis não prestam mais A roupa tem a roupa A poeira não deixa, né? A poeira acaba com tudo Quando é sol é poeira Quando é chuva é lama A chuva é lama A gente fica interditada Eu não deixo a ensaladeirinha Quando está chovendo Porque a gente não precisa Melhorar o prefeito Vê se tomar providência Porque ele dá pra isso, né? Com certeza Porque desde o tempo do Zinar Passou dois anos Não fez Mas não vai pra trás Tem que tentar Seguir em frente, né? E a oportunidade que a senhora tem De fazer o apelo, né? Pra ver se ele Ah, o projeto já tá na câmera Falei com o Buiu É o projeto Não é o projeto É vir fazer Ah, isso aqui é rápido É ligeiro Se vir fazer é ligeiro Mas se não fazer Nunca faz Vai passar mais 15 anos Mais 15 anos Aí a gente vai fazer o quê? Vai vir Neto, gerações A geração vai contar A história do bairro Aí não dá A gente tem que ter Caçamento Porque eu preciso muito Isso aqui, né? Não é que tem mais vizinho aqui Todo mundo aqui dentro da terra A gente precisa Tá certo, minha amiga Obrigado pela sua participação, viu? Valeu Deus abençoe Estamos sempre juntos À disposição do povo De Polivalente De Mundo Novo Aí, gente Nós fizemos essa parte aqui Da denúncia Então vamos lá, gente 15 anos Isso aqui, ó Eu lembro disso aqui Isso aqui já passei muito Aqui com lama Já passei com sol Então 15 anos Pra se fazer um calçamento Que não dá Não dá 500 metros De calçamento Então A gente faz um apelo agora Meu amigo Vou falar com o meu amigo Aqui agora Peraí Vou falar com o meu amigo Meu amigo Meu amigo Miminho Como a senhora disse ali Eu vou falar com você, Miminho Como amigo Tá? Veio a situação desse povo aqui Eu sei que você é uma pessoa Que tá fazendo trabalho Excelente Mundo Novo agora Na infraestrutura Eu como ando Mundo Novo Todo dia Pra cima e pra baixo Com minha motinha Minha guerreira Ando pra cima e pra baixo Todo dia Tenho visto A Secretaria de Infraestrutura Oi, linda Tudo bem? Eu tenho visto A Secretaria de Infraestrutura De Mundo Novo Agora no comando de Miminho Ele que se afastou Como vereador Deu oportunidade A Boiú Gari Ser vereador Como primeiro suplente E Miminho Dê uma força pra essa galera aqui Que eu sei que você é um cara De bom coração Que vai Vai dar um pulinho aqui Na No bairro Polivalente E vai tomar providência Sobre isso aqui Miminho Eu tenho certeza Que você é uma pessoa competente E que vai atender Ao anseio Da população aqui Do Polivalente Miminho A população de Polivalente Conta com você Meu amigo Tô pedindo como amigo Que eu sei que você é um cara Guerreiro, batalhador Que Deu oportunidade pra Boiú Ser vereador agora Assumir como vereador E tomou Frente Da Secretaria de Infraestrutura Eu gostaria que você fizesse Isso pelo povo Aqui do Polivalente Com certeza a população vai agradecer Porque 15 anos Esperando um calçamento Que não dá 300 metros De calçamento É inadmissível É inaceitável Então o povo conta com você Doutor Adriano Contamos com sua presença aqui também Com sua força Com sua atenção Alguém está assistindo a gente Quem sabe o prefeito Quem sabe o secretário de Infraestrutura Vai atender a nossa solicitação Como amigo Como amigo Como população Olha os mosquitinhos Retado Esse Muruim está retado Muruim Vamos de Muruim Aqui na rua Lali Mota A galera aqui Curtindo Esse Ed Na hora de semana Batendo aquele Ed Bacana Aquela ranzinza Jacobina e ranzinza Aqui em Mundo Novo É Jacobina e ranzinza Olha aí É o primeiro É o primeiro campeonato de Ed Ao vivo Para o Brasil Para o Brasil Para o mundo Olha aí Cena Está vendo Só for a gente chegar Tirar cena Vai lá Outra cena Pá Quina Cena de quina Quem está ganhando aí Está difícil Os dois Os dois Aí Joga tudo Olha isso aí Outra cena Está vendo Cena de terra É Sempre tem um gato No meio aí Olha aqui O gato aqui Olha aí Tem um peru Tem um peru E aí E aí Você vai disputar Dá um salve Para a galera aí Oi gente Cadê o celular Entra aí Eu estava assistindo agora É Caracuna Estou vivendo E aí Parabéns Cadê o celular Meu coração E por que não está ao vivo Ah Porque veio participar ao vivo Valeu gente Obrigado aí Diga adeus Seu salve para a galera aí Lá em São Paulo É Lá em São Paulo Bruno Lá em São Paulo Bequim Falei Esqueceu foi Bruno Joane Joane Isso Beleza Valeu Olha lá Os caras ficam correndo Rapaz Tome jeito Vamos lançar a próxima equete É É No Malvis Barreto E Rua do Hospital Viu E quem ganhou essa semana Foi aqui Polivalente Vamos aí Valeu gente Valeu parceiro Rua Elali Mota Polivalente Aqui Mundo Novo Curtindo a nossa live Como é que vai passar Você não vem Como é que vai meu amigão Aí ó Nós já fizemos um apelo ali já Para a Secretaria vir aqui Dar um Após vai ter que falar Rapaz Acho que não dá Trazer os metros aí De calçamento não Não dá não Faz um nivelamento bacana Né De forma que a água Não entra para as casas Vem com a máquina aí Dá um nivelamento Bonitinho E tal Vai ficar show de bola É coisa assim É 15 anos Para fazer um negocinho desse Pô Eu espero que agora Mimil Eu sei que Mimil Vai dar Vai estar assistindo a gente Vai dar Vai te dar um pedido Valeu gente Aqui você que já morou aqui Na Olalho Mota A você que foi embora Recentemente tem um ano Você que foi embora Tem um mês Você que foi embora Tem 10 anos 30 anos 50 anos Esse aqui é o seu bairro Bora mesmo Pode falar Se tiver vontade Eu Na época Aqui era só mato Só mato Lá de cima A gente viu As máquinas trabalhando aqui Poxa Eu vi esse bairro Surgir Da mata Foi aqui que é Ele comprou E saiu do ano No caso do pessoal Eu acho que foi Foi essa época Foi essa época É mesmo Você tem história Rapaz Aqui era mato Essa época Eu já vi as máquinas Trabalhando aqui em cima Pô legal E hoje está aí Esse aqui é um condomínio Fechado Mais um condomínio fechado Em mundo novo Toda modelada Modelada De gosto Do morador Ela é estilo Portelinha Antigamente Condomínio mesmo Um Que hoje Era minha vida Da época Na época Mas foi o primeiro Que eu vi Na época Um modelo Feito Para dar A população Aí depois surgiu Saluxiano foi antes Ou depois Tu lembra? Saluxiano foi bem antes Bem antes Que foi também Um projeto parecido Com esse Aí depois daqui Bem depois Foi a Ação hoje Sem terra É o Renato Vitória E a última A portelinha agora É o Já é o Paulo Gerônimo Mas o primeiro Então beleza Então beleza A gente Vamos dar uma paredinha aqui Cada ponto Eu vou parar um pouquinho Vou dar um giro Para você que está Nos assistindo Alô Luzi Santana É Sérgio Antônio Carmélia Santiago João Pereira dos Santos Vana Lacerda Regina minha prima Regina Salles Derlei Derlei Boa tarde minha amiga Tudo bem? Fábio Araújo Sandro Macedo Meu sobrinho Aquele Ah Sandrão Meu parceiro Tamo junto É sobrinho dele? É Bacana Sandro O Elton Silva Sandro Macedo De novo Gustavo Queiroz Sérgio Macedo De novo Aline Pinho Aline Pinho Caldutra Caldutra Camila Carmélia Santiago Carmélia Queira Queira Araújo Sérgio Antônio Souza de Oliveira Vamos ver quem botou aqui Saudade da minha terra Saudade da minha terra Mundo novo Baianinha Sapeca Baianinha Sapeca Olha não dá para ver a foto direito Mas Morei de saudade Morei de saudade Quem foi que falou? Lena Oliveira Dona Lene Do Sapé Já fizemos a live do Sapé Gente Pega esse vídeo Ela é Flapé Florento Sapé Flapé Ela é dos dois né Ela é Flapé Boa essa minha mãe Flapé Leanda Pedreira Lívia Mascarenha Saudade de Mundo Novo Gente Pega essa live Compartilha com seus amigos Eu quero bombar Não sei nem que O Tec Porque não dá para calcular Porque muita gente Mandando alô E mandando like Curtindo Vamos descendo No bairro Polivalente Rua Eulálio Mota Está curtindo ali O masturso com leite Olha o baixo aí É clássico É clássico Começa tudo aí Isso aí acabou Não tem muito tempo Infelizmente O comércio Ele é bom Mas quando entra muito dinheiro Muito rumo De muita coisa Eu lembro que ela era Eu lembro que a Petrobras Lançou um projeto aí E Mundo Novo Teve uma época Que foi solteada Com a banda Mascarenha com leite No mercado Sim 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 Você lembra Que ela veio Até que Foi um sucesso A praia Aí veio tocar aqui E agora acabou Acabou Projeto Dá ali Mascarenha com leite Estamos no Polivalente Gente Vai aqui Passa pra cá Amém Que eu vou virar a câmera Nós estamos aqui No bairro Polivalente Ó Curtindo o machuco Com leite Homem Galo Véi Atendeu a nossa Nossa presidência Botou Galo Santos Valmir mudou o nome Era Valmir Agora botou Galo Alô Galo Véi Tamo junto E aí correria Dá um salve pra galera É nóis Valeu E o tocador E o tocador Mandou Mandou E o tocador Mandou Estamos lá O Lário Monta Polivalente Mundo Novo E aí pai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai pra galera Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É o pessoal que está assistindo Vocês É isso aí, eu te assisti É, eu te assisti Já viu Já viu Já passou os dois, né, os dois Não sabia não era? Olha lá, todo mundo estava assistindo lá Olha lá, ficou com vergonha Tinha Betinha, é ebu Tinha que pedia Vai cá, vai É ebis Tinha que pedia Olha os galegos do Polivalente Estamos aqui fazendo essa live hoje Foi a rua escolhida Para nós fazermos nossa live Por que foi a rua escolhida A gente fez uma votação na internet Aí o pessoal votou É para a gente visitar ao vivo É o prefeito do mundo novo E esse elemento é de quem? É seu? Ele me acolhava, Cadimão Até os elementos que fizeram hoje Dois Olha aí Tudo bem? Que bom Está online aí? Entra aí, moleque Facebook é ao vivo Valeu, valeu Valeu, valeu Epa, acalme já ele Acalme ele Não vai sim Estamos online aqui Facebook Facebook.com Barra do locutor Ó, essa imagem que eu estou passando aqui agora Vai sair aí no seu celular daqui a pouco Viu? Vamos mandar um abraço para a galera Pessoal que está fora aí Boa tarde Boa tarde E aí? E aí? Eu que é, Andrinha? Ao vivo Já entrou? A gente vai lá? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pronto 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 Tem uma galera do Poli Que votou essa semana Na nossa enquete Para poder vir para cá Principalmente que mora fora E aí, Jássio? E aí? Vai mandar alô para quem? Olha só a galera que está fora, né? Que agora o São João Deve estar aí na área É, deve voltar Pode estar mesmo aí Isso mesmo Valeu, meu amiguinha Um abraço para vocês Cuidem aí na nossa live, viu? Obrigado aí Oi? Locuções É Porque quando eu boto locutor Diz que o nome não aceita Eu botei locuções Porque eu faço todo tipo de locução mesmo Valeu Tchau, menino É, Leninho da Aragão diz assim Olá, Dudu Boa tarde Estou aqui em Brasília Em breve estarei aí Grande abraço Jússi Santos Bota Eu já estou vendo Não é não? Não é não Mas Jirlene Santos Jéssio Rodrigues Pabllo Diego Lima Marivaldo Pereira Vaz Will Will Dias Preta Preta É Alô, Dudu Manoel Oliveira Manoel Oliveira é na Floresta Manoel da Floresta, né? Galega Elenil da Aragão Rose Abreu Quem botou todo mundo junto aqui Foi Galo Galo Velho De Dona Senhora É Diego Lima Saudade Valeu, Dudu Maria Gorete Agora eu estou sabendo que vai ter o São Pedro Agora ainda não foi anunciada as bandas, viu? Mas Pontes Seguras Já disseram que vai ter o São Pedro Só não Divulgou as bandas Com a altura dessa já tem banda contratada, né? Sim, sim Mas ainda não foi divulgado Porque A parte do que eu estava pensando Estava sem investir Estava com os Comiága Aquele bloco que tinha Os Comiága Os Comiága Alpamento Mas não vai ver não É os Comiága e os Bebe Água É É É É sério É sério Eu lembro, lembro Das puxadas que tinha, né? Eu lembro, lembro Eu estou vendo aí, viu? Hoje eu tudo faço É É Eu faço um negócio bom Sabe? Eu gosto de ter um caldo de legisão Que pode puxar Exato, é Estive lá na sua casa já, viu? Valeu, Roger Alô, Mike A galera batendo um carteado massa aí Oi, estamos ao vivo Como é que é esse movimento aí, pai? Pode entrar aí, não? Opa, licença Ah, já foi Já me amou ao vivo Ó, ó Tô fazendo soldado Já fizemos um apelo lá, viu? Da água lá e da caixa d'água Valeu, coisa, pai Valeu, bateria E aí, galera Beleza? Show de bola, né, pai? Estamos juntos Como é seu nome? Davi Vem cá, Davi Vira aqui, Davi Aqui, Davi, ó Esse pessoal tá tudo vivendo aí, ó Ao vivo E você, como é seu nome, pai? João Pedro e você? Avi Quer mandar um alô pra quem? Alguém? Quer mandar um abraço pra alguém? Vou pra Tijão Manda aí agora Já que duro Tijão, Pedro, Tia Ana É isso aí Valeu, meu amigão Tamo junto Somos a live hoje No Polivalente A rua Elalio Mota Onde essa semana Foi escolhida Como a rua Preferência Popular Para fazer a live hoje E já vai ser lançada a live Não me lembro, viu? Assim que terminar aqui Já vou lançar a enquete Rua do Hospital E a Avenida Numa Alves Barreto Rua do Hospital ali em cima Próximo Sapé Vamos fazer a live também Tem a rua da Bananeira Que a gente falta aí Também, também Tem o Jássio Mineiro Né, não mesmo Tem a pessoal popularmente Chamada Rua do Curral Tem várias ruas aqui No mundo novo Que a gente pode fazer Isso, a Vila Santa Cruz E a Vila Coelho Vila do Coelho Vila Santa Cruz Vou dar um giro de 360 aqui Que o pessoal Que mora fora Recordar ali Alô, Marcinho, meu parceiro Tamo junto Então aqui algumas casas Foram reformadas Algumas Essa daqui, por exemplo Lembra dessa casa Houve poucas mudanças nela Permanece ali Essa daqui já houve mudanças Dá um tempo atrás pra cá Entendeu? E algumas outras casas Também foram reformadas E mudadas Então Observe direitinho aí O que foi mudado E o que não foi Aqui no seu bairro Entendeu? Então nós saímos lá de cima Lá, vou dar um zoom Pra você ver Donde nós saímos Nós começamos lá em cima Virou a câmera Não é pra virar Nós começamos lá em cima Deixa eu dar um zoom aqui Lá e riba Lá e ribão Rose pedreira Filha de Missinho Missusson E aí? Jackson Souza Meu parceiro Moacir Quem quiser de frente Quem é daqui Quem é daqui Aqui ó Tamo junto parceiro Rodrigo A galera Todo mundo curtindo aqui Nossa live Manda a música pra galera Fica à vontade A câmera é sua Vai lá abaixo Cadê Moacir Uma live aí pra você Rodrigo Galera toda que tá curtindo o Dudu Vamos seguir o Dudu aí Beleza Alvivaço Entra lá no Facebook E acompanha pra pombar E compartilha com você Que você tem muito amigo No Facebook viu Compartilha lá Pra começar a live hoje Bombar Aqui no Polivalente É porque eu voltei quase em cima da hora Correria hoje Quando eu levei Não avisei pra galera Já era cinco Era três e vinte mais ou menos Quando eu mandei Eu acho Mais ou menos isso aí Olha o Moacir lá Uma bossa grande Moacir Everton Rios Everton Rios Deixa eu virar aqui Pra você dar um salve pra Everton Beleza Everton Tamo junto Tamo junto Belezinha da Bahia É isso aí Valeu Moacir Pela participação da nossa live Viu Obrigadão de todo o coração Tamo sempre juntíssimo Misturadíssimo Até umas horas Moacir acompanha o blog do locutor Sempre sabe das notícias aí De primeira E de cima a mão E sempre que ele pode Ele tá me informando Perguntando O que foi acontecer Que é pra correr atrás da notícia Valeu grande Moacir Meu parceiro Tamo junto E galera Estamos aqui no Polivalente Já vimos Várias pessoas Aqui Mandando Um abraço ao vivo Já mandaram um abraço ao vivo Já recordaram aí E aí E aí Ah Aqui eu fiz Pode entrar aí Já foi Licença Licença Eu já entrei Agora já foi Aqui ó Um grande amigo Eu nem rouco aqui É o cara que consertou minha geladeira A geladeira ficou potente toda Viu senhor Nem da antiga É Nem tem história E eu vim porque ele esteve lá em casa Deixa eu virar Vamos virar pra cá Pode continuar trabalhando se o senhor quiser Agora vem pra cá Amém Vamos sim Você é meu parceiro Você tem que estar junto com ele Senhor Nem da antiga Trabalha aí Trabalha Vem pra cá Isso Tem tem história Aqui Lá está trabalhando Está consertando um ventilador Estou aqui de canto Vou pegar todo mundo Deixa eu virar pra cá um pouquinho É teu história Que até o filho dele Pegou a função dele E também está gelindo aí É Sando Sangrão Sangrão E ele esteve lá em casa Gente Minha geladeira Foi dada como morta Foi mesmo Aquela lá Que ele cobrou Aquele roubo É Cobrou aquele roubo Cabrou um roubo aí Ela está morta Eu falei Não Pera aí Quanta vida e esperança Ela não está morta não Porque ela está aqui ainda Aí eu estive aqui Na casa de um colega meu Aí eu lembrei Eu falei Ah senhor Eu não sei que eu estava aqui Se eu estava aqui Tinha televisão Vira incomodar Aí eu falei Senhor Estou com a geladeira lá em casa Está assim Assim Aí ele falou Vou lá Tal dia Aí ele riscou lá Começou a olhar Viola O que está acontecendo Com a geladeira Tem solução Foi Tem jeito Agora está pensando Disso e disso Aí ele falou Pode fazer Que eu garanto Foi o que o senhor falou Eu garanto Que ela vai funcionar E está garantida Até hoje E está lá funcionando Gelando E ele considera a geladeira Eu fico observando Que ele considera a geladeira Como se fosse um paciente Aí ele conserta Aí vai lá Risca lá em casa E fala Como é que está Aí entra lá Olha tudo direitinho Ele foi lá Uns duas ou três vezes Ele falou assim O serviço só está pronto Quando estiver do meu jeito Então teve lá o produto Está pronto A geladeira está gelando Já botei minha água gelada Já botei a carne no congelador Botei umas Uma das aceloras que eu ganhei Lá na congelador Estava geladinha Da hora Tive que diminuir um pouquinho O grau Já estava querendo gelar tudo Até a casa estava ficando fria Até a casa estava ficando fria Aí eu tive que abaixar o volume Um pouquinho Ganhar 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 Mas isso aqui é uma pessoa profissional É uma história Gente fina E assim que eu acho legal Que ele não pegou muita tecnologia Isso Está no mundo Não É porque é bem feito Não quer dizer que a tecnologia é ruim É porque Mesmo com É eficaz Com a forma que ele faz Todo o manualzinho direitinho É porque você tem que Você testar com o fogão H E tem que dizer que é Comer no fogão De olho Obrigado A lâmpada É uma invenção do senhor Mais uma invenção Mais uma invenção Mais uma invenção Voltando Olha a hora Na minha marca Da minha entrevista Com o senhor Aquele negócio lá Aquele projeto Na que a gente Está rolando Aqui Eu e os demais Tem aqui Essa moto Que ele é aqui Para todinha Tem som Tem alarme Tem tudo Tem até um negócio Aqui Não pode nem falar Um segredo Aqui Mas tem aqui Valeu senhor Quer mandar um abraço Para alguém Felicidade para todos Isso Olha lá Trabalhando E conversando com a gente Como é que é doutor Tem alguma invenção Aí É Felicidade É É bem coisa aí Gente Se prepara Porque Senhor É artista E ele mexe Tudo aqui Tem bateria Tem lâmpada Mexe de ventilador Desmonta gelazinha Faz outra geladeira Desmonta a moto Faz outra E aqui Não tem ruim não Pronto Está saindo alguma coisa ali Aguarda aí Aqui eu sou Ne Roco Polivalente Grande profissional Onde eu for anunciar Aqui Onde eu estiver No palco Qualquer lugar De ouvir o senhor Eu vou anunciar Porque o serviço Lá em casa Foi bem feito Com certeza Eu gosto de pessoas assim Eu tenho o prazer De anunciar Porque o serviço Foi bem feito A esposa dele Teve lá também A auxiliana É a secretária A secretária De sanerroco Tem que trabalhar Com certeza É verdade Está certa mesmo E ela esteve lá A auxiliana Ia lá Dava o suporte Parabéns Viu Não vai dar pra ideia Porque estou traduzindo E não está aqui Não está Vou dar uma peita Mas Hoje Mas vai ficar pra próxima A gente vai voltar aqui Não, você volta aqui Não, você volta aqui Não, você volta aqui Não, você volta aqui Não, eu vou fazer uma reportagem Especial Tomar um cafezinho É isso mesmo É Não tem café ainda não Eu vou te dar Quem mano Ah não Quero café Toda rua A gente tem que tomar um cafezinho Espera um cafezinho Toma Eu não sei se vai dar tempo Porque a gente vai descer aqui Cabeça barra Não, eu espero Valeu um pouquinho Eu vou esperar Quando você me arruma aqui Onde é Nem que eu vá ali embaixo E volto Tomar um café Mas eu tomo um café hoje Porque não pode ficar um arroz Sem tomar um cafezinho não Não A gente eu fui lá no sapé Tomamos no sapé Tomamos na floresta Lá no Lá não tomou não Lá não tomou não Tomou um café pra refinar E é isso mesmo Achou? Eu vou ali embaixo E volto Procurar Vou ali na casa Rebeca Rebeca Vou na casa de Beca E volto Pra tomar um café Rapidez Valeu Obrigado Deixa eu terminar Diga essa menina pequenininha Como é seu nome Olá tia Todo mundo tá levendo Ó Meu nome é Luciana Luciana é? É Linda Você tem quantos anos com vocês? Três Quatro E você? Oito Oito Seu nome é? Marcos 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 É isso aí Tamo junto Valeu gente Obrigado Daqui a pouco volta aí seu Neve Vou tomar um cafezinho Ah é Valeu gente Sevemos na casa de Sônia Roco Ele tem uma invenção ali Ele vai mostrar alguma coisa Tô achando que é um gerador Eu ia ouvir mesmo Ele botou o fio Hum Tô achando Rapaz É Sou nem artista Então tamo aqui na rua Elalimota Polivalente Mundo Novo Bahia Nessa live Lidy Tá online aí? Tá online aí não? Eita Eu sei que vocês acompanham a gente aí sempre viu Tá online aí no Facebook Aqui ó Minha amiga Lidy Rapaz esse mecânico aí rapaz Vamos consertar Vamos aprender como é que se conserta Carro ao vivo Aqui ó A gente se anda consertando um carro Carro aqui ao vivo Dando manutenção É periódico Tem que fazer manutenção Não é parceiro É É isso aí Eu quero que você fale um pouco lá da barbearia Seu serviço e tal Jogue duro aí Faça seu mechã Deixe seu número de contato Se quiser agendar algum Horário pra poder cortar o cabelo Vamos aí É não? O salão tá bem Graças a Deus Que bom Porque sabendo que ele foi um trabalho belíssimo Que ele acha que precisa sobrar cortar o cabelo E lembra o quilo de alimento não perecível É isso? É isso? Porque o que você tá vendo é isso? Isso é novo Pouca gente Pouca gente Pouca gente faz esse trabalho que você faz Porque isso é uma coisa que a gente faz A gente falou bem Senhor é a quem? Na verdade eu parei Eu dei uma paradinha mas eu vou voltar novamente É isso? Que Deus faz a gente colher no deserto De qualquer forma Parabéns pelo trabalho meu amigão Amém Sempre sempre Deus lhe abençoe Rica e abundantemente Cadê Liddy? Liddy correu Ele tá lá Ela assistiu Ela assiste mas corre Aqui as pequenininhas E o pequenininho do Liddy aqui também Sempre acompanhando a gente aí nas lives Obrigado viu E eu acompanhando direto Valeu meu parceirão Tamo junto Tamo aqui na Olálio Mota Polivalente Mundo Novo Esse bairro bacana Que ficou um bairro muito bacana O pessoal fez as suas cartas Tem aqui a Pizza da Dira Minha amiga Dira Pizza da Dira Aqui no bairro Polivalente Pizza Maria muito conhecida Aqui em Mundo Novo De renome De renome Alô minha amiga Dira Aqui em Pizza da Dira É só ligar 7436262495749999946531 Pizza da Dira Aberto de quarta a domingo Aqui no bairro Polivalente Mundo Novo Alô Alicinho Cadê ela? Beca Cadê o café Beca? O café Beca Ô Beca E aí cara? Beca Como é seu nome? Paulo César Paulo César Tudo bem Paulo César? Você tá ao vivo aqui Todo o Brasil Todo mundo tá lá assistindo Você sabia disso velho? É você tá ao vivo Peça pra Beca entrar lá no E aí amigão? Peça pra Beca entrar lá no Facebook Ela vai lhe ver Lá no celular dela É Valeu meu amigão Eu vou descer aqui um pouquinho Pra gente voltar e tomar um café Lá no seu reino É verdade E aí cara? Como é que tá? Como é seu nome? David Tudo bem né David? Cadê Beca? Beca já foi? Saiu? Saiu Saiu? Não fazia Manda ela fazer um cafezinho pra gente aí É Olha lá Vai ver Vai ver Vai lá Vai lá Então Vamos descer logo ali? Vamos sim Vai dar tempo né? Deixa eu ver como é que tá a bateria do celular aqui É Dá pra ir Já tá metade aqui É Estamos 50% Estamos pelo meio do tanque Aqui é o muro Do antigo Polivalente Polivalente Ainda é polivalente Mas agora mudou Agora é CETEP É Agora é CETEP Eu preferia polivalente É Não é polivalente Não é polivalente É CETEP CETEP De Permonte É Que tem que ter Permonte do Paraguaçu 2 2 É É É referente porque Só tem aqui na região A CETEP A CETEP Aqui E Itaberaba Hum É a CETEP que recebe pessoas De direitos ali pra vir aqui Entendi E logo aqui atrás Tem a galera batendo um baba Isso Não sei se vai dar pra ver Se eu suspender a câmera aqui Não 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 Aqui atrás Atrás desse muro aqui Tem a galera batendo baba Tá dando Galera batendo baba aí gente Ó Polivalente Na época que eu estudei aqui Foi o professor Aragão Foi o diretor Já acompanhou o que? Vanderlã né Vanderlã Vanderlã Sampaio Aragão Aragão Denilton Denilton Também NINFA Já foi a diretora Tipo subdiretora Na época de Aragão E aqui tem a escola Em homenagem ao professor Vanderlã Sampaio Grande homem Que tem um trabalho forte na comunidade E ele Vamos pra aqui Botar a escola de fundo Eu e você É ao vivo é assim Sem edição Aqui Pronto Escola Tá ao contrário ali gente Mas tá escrito ali Escola professor Vanderlã Sampaio Araújo Que é essa escola aqui Onde está de fundo aqui Eu e Oslim Márcio Estamos aqui E Aragão Ele é Professor Vanderlã Ele Que foi o Que começou o projeto lá De fazer do Monte Santa Cruz Um ponto turístico Onde as pessoas pudessem ir Qualquer horário né E visitar lá Tem um quiosque Vista Linda Tem um nome lá Que ele colocou Está aqui É um mundo novo Tem um parque infantil Pra crianças Que é muito bom Isso mesmo Bem lembrado Você que seus pais Que quer às vezes Se divertir um pouquinho E sua criança pode ficar Num local seguro Cercadinho né Brincando no parque Quando você ela toma Sua cerveja Começa a feijoada Edson Oyão E Vanderlã Sampaio Tomam conta lá Do quiosque Vista Linda E ele tem um projeto Muito bacana Que é fazer O escadão né Com a Com as Três estações De Cristo né Da crucificação de Cristo Pra ir no mês de abril Na Santa Santa Como é que vão gente Que é pra pegar Que é pra pegar De lado do Do Sapé Até a entrada Do lado Do Do Então sobe Vai cruzando E parando As estações E é o ponto Ponto turístico Que vai ser referência Pra quem visita a cidade Vai querer também E quando for construído Nós vamos subir Ao vivo Então vamos ver se Depois a gente vai vir Fazer uma enquete Só com o Polivalente Pra entrar Porque eu não sei se vai dar Mais tempo não né Isso é Dentro do Setep E aqui eu vou virar a câmera Eu não sei se Aquela parte de baixo Gente É porque assim Infelizmente o mundo novo Ele deixa a desejar É minha cidade Minha querida cidade Mas deixa a desejar Quem já foi prefeito Vereadores aqui no NU Deixa a desejar Com a sinalização da cidade Né Às vezes você tem Tem ruas que A gente conhece por apelido É Mas nunca O nome O nome da rua Barros Alustiano Quantas ruas nós descobrimos Que tem lá Depois de ter tempo A minha média Mas a referência A Demetrio Exatamente E a referência A Silustiano Mas na verdade É bom ter Sinalização na rua A gente aqui é a rua Tal Eu acho que a única rua Que tem o nome mesmo Floresta Que a Floresta É a minha É a Floresta Porque tem os outros apelidos Mas esse a gente leva em conta Mas se falar Floresta Todo mundo é essa mulher É Aí por exemplo Agora a rua Rua Nova É a Avenida das Osvaldo de Vitória Essa pé Essa pé é sempre Essa pé é sempre Já que Olho Valente É o Lado Mota O Lado Mota É o Lado Mota Depois de ter sabido Que era Lado Mota Eu também fiquei sabendo Bem depois Aí fiquei Vem de um ano Aí já a rua Lá tem a rua do Curral A nossa cidade de Natal Parabéns pelo seu trabalho Eu e o meu amigo Mê Estamos aí Juntíssimo e churadíssimo Tá Junio veio lá É lá Saudades Estudei aí Eu também estudei aqui Mê estudou aqui também Isso E estou aí Estou aí Estou aí Porque os cursos Têm Hoje naquele tempo Era Era assim Fundamental Não Minto Era Primeiro grau Da quinta A oitava série Que também tinha cursos Cursos técnicos Mas tinham Me desculpe Interromper Eu encontrei com a professora Zilda Outro dia Ela me dava a aula de educação Para o lar E também Aprender a misturar Aprender a cuidar um ovo Cozinhar um arroz Isso Isso Tinha também Educação física Tinha educação física Tinha vôlei Handebol E agora Já tem Acho que tem A dez a quinze anos Que já tem O CETEB Que me queim Que me corrija Me corrija Aí eu fiz Comércio Também aprendi muito Porque foi quando eu Estava no álcool Que eu voltei A estudar de novo Depois dos últimos anos Sem estudar Ponto do alcoolismo E muita coisa na minha vida rolou Aí eu voltei Aí zerei tudo Vou ter tudo Eu estava estudando No colégio No Félin O segundo ano Naquele tempo Que a gente estudou junto Eu lembro Aí zerei tudo Voltei Em 2014 Aí concluí o segundo grau Baseado no CETEB Que é um curso Com cursos bons Então eu quero Eu digo a vocês Aproveito Que o CETEB É um lugar bacana Com professores Qualificados É tanto que vem Gente de fora Isso daí Gente do Museiro Alto Bonito Gente da Bonita Que é em Biaporã De Peritiba De Basta Grande Isso daí Porque é um núcleo forte Que forma profissionais Tem curso de enfermagem Comércio Nutrição Vendas E ADM E acho que também Acho que vai ter Curso na área De agropecuário Que bom Os cursos são bons Que é uma coisa Que precisa ser Fortalecido De mundo novo Que tem campo Caiu muito Quase morreu Daqui a pouco Eu estou lá Tomou um cafezinho Meu pai É nóis Teve Zilda Aragão Vondelã Zenito Denito E Orled Teve que mais A mais grande mestre Da educação E a banda Também Que tinha Aragão Era antiga banda Marcial Polivalente Olha meu tio participou Tio Gerardino Que faleceu Minha tia Maria do Carmo Já participou Minha mãe participou Janete Do blog Janete Da banda Janete Participou também Eu lembro Que ela falava Viled Gilbertão Da Nova Brasília Eu lembro que você Tinha um estilo Aquele estilo Mendo de tocar Virar a cabeça ali Eita Homem Eu estudei no Célen Como você citou Célen Meu sonho Era passar de ano Para estudar No Polivalente Para quê Tocar na banda Tocar na banda Eu tinha Esse sonho Eu acho que esse sonho Não foi aceito Porque é tempo Mas qualquer um desses Eu vou conversar com o Toriva Que está na sua gestão Porque eu sou aluno Ele me considera Como amigo da escola Eu posso até sugerir Era uma verba Que possa fazer Para reivindicar Uma banda marcial Dessa entidade Eu acho que Se houver recursos Poderíamos gerir Instrumentos De doações E se isso Não pode ser possível E a galera pediu Na live da Floresta Para a gente fazer A galera das antigas Isso Eu, você Eu toquei durante 15 anos Era um viciado De banda marcial Subi aqui Cinco e meia da tarde E eu quando era pequeno Eu via de lá Traga, traga, traga Tum Aí eu ficava só ouvindo Eu falei Onde eu vou participar Da banda marcial E aí quando eu comecei Eu entrei com nove anos de idade E aí toquei durante 15 anos Acompanhei outras gerações também Acompanhei você Isso Já estava saindo Já saindo de agulha Aí Marquinhos do Pastel Ninho que trabalha na câmara Juscelão Juscelão no Bumbo Seureteiro Seureteiro Teu Itamar Também acompanhei Marquinhos do Pastel Marquinhos do Pastel Eu acompanhei Juscelão no Bumbo também Eu gostava Eu era doido Para pegar o Bumbo dele Porque o Bumbo dele Era o único Bumbo Que tinha a pele preta Da Gop E da Gop Eu ficava Rapaz, será que um dia Ele vai sair Para pegar esse Bumbo? Damaris também Damaris é porteiro Damaris, Chobinha Damaris, Everton Rios Queguinha Está lembrando aqui Everton Rios Grande porteiro Damaris Não esqueça dele Beleza, Everton Beleza De novo Didi Está entrando agora Didi Que foi o que houve? Esqueceu da live Foi Ou você entrou Eu não vi Oi Dudu Oi Osni Manda beijo Para todos Didi Direto da Suíça Ney Ney Kéo de Tita Que está aí Juracy Meu amigo de infância Nego Jura Chamado nego Jura Amigo de infância Lendo Suíça Didi Amiga minha De altas águas Na Braneira Lá É um dia tem um regue lá que eu cheguei lá tonto, tonto não bebo, e quase um dia depois de dia. Ele era pequeninho, cabeçando, entrando no sofá e eu tomando católogos lá de dia. Olha as outras histórias. Júnior Vilara falando, aprendi bastante também com a professora Zilda. Pô, sou professor Esquigara, meu. Eu morei aí no Olário Mota, fala Mari Lima, Júnior Canara, saudade do meu interior, Ailton Aragão, Evertoninho, abraço Júnior Vilela, saudade demais, abraço tudo, locuções. Fala Vi, Rodrigues, Rodrigues. Então é isso, saudades, recordações que a gente faz aqui nesse momento. Já tá quase escurecendo, deu tempo a gente pegar boa parte do dia claro. Vamos descer um pouquinho ali e vamos retornar lá pra casa sorrindo. Que a bateria tá no meio tanque ainda, tá? E vamos continuar conversando, meu. Então tá aqui... De fundo, né, meu? Rapaz, já saltei muito esse portão aqui, velho, pra fugir. Eu também. Agora pode falar que eu não estudo mais. Mota a torreira depois aí, ó. Da quadra. Eita, a galera, olha, eu brincava muito também, de bola. Quando a quadra tava cheia, eu brincava muito ali daquele lado ali, ó. Onde tem aqueles dois portão grandes. Ali ficava a sala onde nós tínhamos técnicas industriais. Isso. Professor Henrique. No canto de cá. Isso. Essa daqui. É a de lá, isso. Artes industriais, né, meu? Lá é a quadra. Lá é a quadra. Que tá... Na época foi o Aragão que botou a tela. Isso, a tela. E aqui a sala. Depois acho que a outra gestão expandiu a tela mais de cima. Porque a bola tava vindo muito aqui pra cima. Isso. E aqui... Esse outro portão, o que, meu? Pavilhão. Nesse portão na verdade... É o da merenda, né? Da cantina. A cantina, isso. Cantina muito bacana, o grande. Já tomei até curso aí de processamento de leite uma vez. Eu, a Andresa, minha irmã. É... E a gente brincava muito aqui também, ó. De bola ali. Ela pega pega. Subia nas árvores ali. Brincava de pega pega nas árvores. De novo, ela fala... Oi, queridos. Eita, o pessoal começou a comentar. Mas tô saudade. Não esqueci, não. Tô ligado. A Didi falando. Tô acompanhando a live direto de... Agora eu vou acertar, viu, Didi? É... Adriano Mix. É... Buritirama. Eu falei Buritirama da outra vez, não foi? É, Buritirama. Adriano Mix fala assim... Tô acompanhando a live direto de Buritirama. Saudade da minha terra. Valeu, Dudu e Osni. Valeu, Adriano Mix. Nosso brother. É... Dudu, você formou uma dupla forte com o Mi. Grande conhecedor da história de mundo novo. É claro. Obrigado, obrigado. Eu colei com o mestre da história de mundo novo, cara. Obrigado, obrigado. Quantas vezes não mata... Não matou aula pra jogar bola aí, rapaz. É, rapaz. Eu também matei muita aula, viu, Rodrigo? Rodrigues. Vi, Rodrigues. Isso. Matei muita aula também. Aragão... Ela... Ó... Vou ouvir da câmera. Falei de um... De um... De um bordão. Um gesto que... Aragão tinha. Ele via a gente no corredor e falava... Ei, vai pra onde? Aí... Quando a gente tava de vacilo... Aí um colega da gente fazia... Vinha assim ó... Aí a galera já virava logo... Pensava que era Aragão. Aragão. Aragão teve esse costume. Era o medo, rapaz. Aragão veio todo cedo. Mas Aragão é gente boa, cara. Ele é. Mas na escola ele tinha uma postura assim... Mas é o jeito dele. Né? Profissional mesmo. Porque ele é minha amiga, né? Eu fico com o cabelo de falar. Mas ele é um irmão. É. Um irmão. Gente boa. Eu conheço minha família. Eu sou um cara suspeito de estar falando... Porque vai dizer... Ah... Peixe vai. Não. É porque eu conheci o Aragão... Antes de vir pro Polo Valente. Acredito nisso? Acredito nisso. Aí eu estudava... Na época eu estudava no Polo do Mercado. Aham. Eu conheci o Victor Aragão. Nossa Lúcia do Aragão. Que Deus chamou antes da hora. Ou na hora certa. Ninguém sabe, né? Mas enfim. Conheci antes do Polo. Inclusive no Polo Aragão. O destino traçou. E aí a amizade fluiu. E ele sempre puxava a minha orelha. É. Mizade é. Mizade é. Mizade é. Mas aí... Os ninho cuidarão. Os ninho. Os ninho ali. É... Acho que... Eu vi... Observava no Coro do Aragão. Aquelas pessoas que ele gostava muito. Ele sempre chegava. Chegava junto. Aí... Me chamava filho de Bacurau. O filho de Daísse. Na rua mesmo, homem. Isso tá errado. Porque lá... É isso. Chamava no eixo, mas... E ele sabia de dividir. Saber dividir. O alunado... Isso. Porque aí ia ter esse... Concontro a ética da profissão. Exato. Aí tem gente que confunde, achando que não, é isso, tem que separar para não pedir as leis e ser errado, ler é ler. É verdade, está certo mesmo. Eu lembro, sabe de quê? Ele fazia questão, na época do 7 de setembro, ele fazia o esforço, comprava pele para a gente reformar os instrumentos. E uma coisa eu observava, Aragão convocava todas as salas para vésperas do 7 de setembro fazer um ensaio. E assim também, Alvorada, Alvorada. Alvorada, 5 da remontina. Tem uma época que eu comia muita água, rapaz. Aí eu segurava na palena, em cara, Maria, Vilejo, seu orelha, tem minha. Na palena, em cara, mora, nego, mora descarado, mora logo, mora na Alvorada. E eu saí, tonto, de ressaca, vim e tocava. A gente tocava de ressaca, mas não errava um toque. De manhã cedo, né? Já passei pela alguma cidade. Não errava um toque, a gente tocava de ressaca. Só que tem uns que eram fracos que desmaiam na fila. Aí, na hora do início, na frente da prefeitura, é fraqueza. Aí, depois da recompensa, aquela vez a cervejara lá no box. Ele mesmo fazia questão de ir lá alugar o espaço. Às vezes era no box do mercado, às vezes era na pinga. Isso, isso, isso. Lembra como se fosse hoje. Cerveja pra todo mundo. Aí, a gente colocava pra gente, fazia aquela vaquinha gorda e cerveja até umas horas. Começava de manhã até 11 horas. Uma vez foi em Oião, no mercado, e na Dona Elza. Dona Elza ficou toda uma amiga da gente, que a gente começou a fazer conta lá, depois do ensaio. Olha, essa que é de ornilha, aqueles vejos, aqueles vilejos. Cada um, cada um assumiu seu... Sabe um cara que vinha, que vinha comigo, chapado também? Hulk. Hulk, olha. Hulk mototaxi. Tocava a zabumba. Isso, e... Era o gigante da zabumba. Tocou também. Rapaz da história. Uma vez, o Hulk chegou, rapaz de óculos escuros, chapado. Acho que ele já vinha turbinado da festa. E 7 de setembro, o Hulk veio dando risada. Rapaz, era muito engraçado demais, cara. É uma história que a gente se relembra, assim, com nostalgia. Não sei que o Hulk, hoje não sabe nada, mas sabe mais. Nosso tempo, acho que a gente viveu, a gente viveu. Era feliz, não sabia que ia passar tão rápido. Isso, era. Então, hoje a gente se relembra com amor no coração, dizendo, poxa, eu fui feliz. Fui feliz. Foi show de bola. Eita. É bom demais, Jômei. Então, vamos voltar ali na casa, Jômei? Porque nosso café está na mesa. Nosso café está esperando, viu? Vamos tomar um café ao vivo, gente. O que é, rapaz? Oi? Bom, tu está ao vivo. Então, valeu pela força, parceiro. Tamo junto. O pessoal pedindo a quadra lá em cima. Alô, Drica. Tamo junto. Então, vamos voltar ali, rapidinho, men. A gente já passou por aqui. Agora, a gente só vai retornar para o povo rever. Mas, vamos lá na casa de Sonenroco, ver a experiência que ele quer mostrar para a gente. E tomar aquele café bacana que é de lei, né? Não pode faltar o café, não. Fez para a gente, fez para a gente, não foi? Ele botou água no fogo para a gente. Botou água no fogo para a gente. Não tinha nem café. É um prazer. Isso é bom demais. O pessoal... O pessoal... Diga a essas meninas. Vamos para onde? Na rua. Vou na rua, é? É. Olha, vai pela sombra, vai pelo parceiro, viu? Brincadeira. Vocês são filha de quem, hein? Cleide. Cleide? Cleide. Tá bom. Ele é gêmeo, viu? Ele é gêmeo. É? É, com a irmã. Ah! Você mesmo sabe de coisa, viu? Rapaz, é porque eu vivi, o que eu vivi, pô. Eu vivi, eu vivi mesmo. Eu não gosto disso. Não sei, não. Acho que o muru entrou no meu nariz. Ah, miserável. Como é que eu vou conversar agora? É. O muru... O muru ele pegou. O muru é retado. Espera aí, eu vou virar a câmera aqui. Ita Neve. Dudu, que saudade de minha Bahia. Moro na Barra. O meu nome é Ita. Ah, Ita. É, Ita Neve. Será que é a irmã de Tevinho? É, a irmã de Tevinho da Barra. É? É Ita, é. E aí, minha amiga, como é que tá? É ela. Nossa é ela. É isso. Ó, toda semana a gente vai estar num bairro, viu? Ó, aqui, a placa aí. A placa da casa. A placa da casa. Ah, então lá já não faz parte, né? Na rua. Já não faz parte. Cadê o café? É, aí. Vou ser enrolada, viu? É isso. A rua é aqui. Então nós fomos lá. Então lá já é outro apartamento. Vamos descobrir o nome daquela rua. É do lado do quarto. Mato, Mato, Mato. Lá o quê? É o que? É o Mato, Mato. Mato, Mato, Mato. É. Que já parece do lado do fórum. É rua, viu? Então estamos... Aí. Então já está em tamanho. Literalmente na rua é o Lálio Mota. Polivalente. É a rua que a gente corre por aqui e vai andando. Mato, Mato, Mato. Qual é o seu depoimento a respeito da nossa live aqui na sua rua? Cheio de pregador na viria. Vamos lá na roupa. Olha aí, ó. Que é esse pregador? Para quem? Estou lavando roupa. Está lavando roupa ou está brincando de pregador na roupa? Lavando roupa. Ah, sim. Cadê o café, irmão? Mãe está partindo. Tu também, viu? Estou lavando roupa. A gente veio visitar o seu bairro, a sua cidade. O atendimento aqui não está bom, não. Está bom, não, né? Valeu, minha amiga. A gente vai ali e volta. A gente vai ali e volta. Olha, Roger. Ah, o erro é que eu sou um pouquinho. Então, gente. Nós vamos quase finalizando. Vamos finalizar hoje na casa do seu Nehoku. A nossa live. Já chegou aqui as luzes, já se acenderam. É... De novo. Vamos tomar um cafezinho ali em cima. Não, só no volume. É, aqui é bom demais, Juni. Então, estamos aqui na rua Elaldo Motta. Vamos lá na casa do seu Nehoku. Ele tem um negócio para mostrar para a gente. Era para a gente finalizar lá embaixo. Mas ele tem uma invenção lá que a gente tem o prazer de mostrar agora. Só na live. Grande Roger. Manda alô para a galera aí logo. Comecei alguns salves. Tudo na paz. Tudo na paz. Tudo no capacete, Roger. Aí. Neste ano que vai ter ali é o culto com as crianças. Lá na sua casa? É. Pronto. Isso. Algo é bom. Se vocês estiverem por aí ainda. Tá jovem, amigão. Uma passadinha lá. Eu estive lá na sua casa. Eu fui lá no fundo. Eu vi a paisagem linda, cara. Ali é massa. Você não quer vender um pedaço daquele terreno ali no fundo, não? Fazer uma casinha ali. Só de vez em quando fica olhando para a paisagem. Botar uma cadeira ali e ficar olhando para o... O instante vai ter lá o culto com as crianças. Tá certo. Culto com as crianças. É. O nosso amigo Roger. Rogério. Proprietário do Comercial Gonçalves. Número de telefone para pedir as informações. É mesmo. Pode mandar. 9994-9473. 9994-9473. Comercial Gonçalves e Mundo Novo. Nosso amigo Roger. Sou cliente. Você sabe disso, né, pai? A menina vai aqui. Grande Roger, abraço. Vi Rodrigues. Vi Rodrigues. Não sei quem é, Vi Rodrigues. Dinalva, bota aqui também, Didi. Bota grande Roger. Didi é da Baraneia. Aqui é da Suíça. É, diretamente da Suíça. Aqui, ó. A galera só comentando aí, ó. Chega ali no meio. Isso, ó. Dinalva. Vi Rodrigues. A galera conhece demais, Roger. É, mas tu é doido. Valeu, Roger. Valeu, Jesus abençoe. Amém, meu amigão. Sucesso sempre, hein? Boa sorte aí, Jesus abençoe. Amém, meu amigo. Obrigado. É isso aí. Valeu, Rodrigues. Só tem gente fina. Aqui, Mundo Novo. Mundo Novo até não é gostoso de se viver, cara. Mundo é bom demais. Eu gosto. Particularmente eu e Osni. Eu sei que ele gosta. Eu posso falar por ele. Aqui é bom demais de se viver. Eu gosto de se viver aqui demais. Certo? Temos a dificuldade, como todo município pequeno enfrenta. Mas é gostoso demais. E aí, meu amigo, consertou? Aí, vamos voltar aqui à casa do seu Nenroco. Vamos fazer um extra, um bônus. Bônus aqui agora. Vamos virar a nossa câmera aqui. Nossa câmera de selfie. P&M. Eu estou a usar para você pegar essa bateria. Então, eu vou virar aqui a câmera. Espera aí. Essa é a lâmpada de LED? É. Isso. Aqui é a lâmpada que ele pediu para mostrar. Segure aí. Aí, vou... Na minha mão aqui. Não tem fio que pegar. Na mão. Não está ligado na energia, né? Não. Aí você... Agora, gente, eu vou voltar aqui. Aí, ó. Para ver. Ele está girando aqui. O fio aí, ó. Na mão. O fio conectado aqui. Esse fio está indo lá. Aí. Você colocou aqui dentro para pegar... Para a lâmpada. Agora, eu vou afastar um pouquinho aqui para pegar os dois de vez. Segura aí, meu amigo. Isso. Olha lá, gente. Você está vendo aí? Seu Nemroco. Gerador de energia, né? É. Muito bom. Não tem fio pegado. Não tem nada ali. Então, se o senhor botar um catavento aí do lado de fora, vai ter energia. É para isso mesmo. É para isso mesmo? Perfeito. Rapaz, eu estou fazendo outro aqui. Eu estou fazendo outro aqui. Eu estou fazendo um homem inteligente, rapaz. Aqui, ó. Aí, já vem outro gerador aí, né? É. Beleza. Show de bola isso, né? Perfeito. Eu estou fazendo aqui para mostrar. Estou cortando. Ah, o senhor tem que adaptar todinho para poder... Esse daqui é para dar 220. Para dar 220. Muito bom. Ah, ele está gerando quanto de energia, você nem? Ali é 12. 12 volts. 12 volts. Ah, o senhor está fazendo um para 220. Para 220. Olha. Se o projeto ficar pronto aí, eu quero ver como é que vai funcionar. Para nós em casa também, né, meu amigo? Conomeza a energia. Pronto, você nem. Ah, para ele tomar com 26. Parabéns, viu? Gente, vamos finalizar aqui. Vamos. Virar a câmera aqui e vem cá, men. Participar nós três aqui. Vamos finalizar aqui na casa do senhor Nehruko. Certo? Especial. Um encerramento especial. Eu quero que pegue todo mundo. Chegue um pouquinho só para lá, senhor Nehruko. Isso. Tá bom. Ele pegou os três. Vamos finalizar aqui na casa do meu amigo, senhor Nehruko. Como eu falei, o grande profissional. Precisamos, gente. Pode ligar. O senhor Nehruko. Um abraço. É Vento Rio. Grande profissional, senhor Nehruko. Um abraço. Felicidade para vocês e você também que está filmando todo mundo. Que bom. E aqui no Mundo Novo não tem colega para fazer um serviço. Porque assim, a gente mostra a rua e reconhece o que temos de rolê na nossa comunidade. Às vezes a gente mostra coisas que... Não tem gente que está trabalhando aí, mas... É, não é anônimo. A tua menina comprou o ventilador porque o cara disse que o ventilador não presta. Já está funcionando. Aquele que o senhor estava consertando quando chegou aqui, né? É aquele que eu vou levar para lá. Vai levar já. O senhor falou que ia fazer o serviço na minha rua? Já fiz lá da geladeira. Já fiz a geladeira. E agora o ventilador. O homem não para não, viu, gente? Tem vezes que a gente se emprega para essas fazendas aí. Chega... Nem almoçou, não foi? Não. Chegou lá em casa, olha, para olhar a geladeira. Eu falei que ele não tinha almoçado ainda. E olhou, aí depois voltou para casa. No outro dia retornou lá com o material que ele falou que ia trazer. E está aí. Grande profissional do Mundo Novo. Merece o nosso respeito. Merece o nosso aplauso. E o nosso apreço. Que é o grande nosso amigo. E muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Olha o café. Olha o café bom demais, Júnior. A gente está bom. E a gente finaliza aqui com esse café. Na casa do meu amigo, Sônia Roco. Aqui de Mundo Novo. Na rua, é o Lálio Mota. Apoio Valente. Ney mandou um abraço aqui para seu Ney. Diretamente da Suíça. Ney é do campeonato da Devinha Filho. Que grande. Grande também, de Nalva. Está lá na Suíça. Do quadro do mundo. Obrigado para todos. Boa tarde, Entra. Está assistindo online lá, gente? Não, eu nem vi. Entre no Facebook, moleque. Eu vou entrar lá. Entre lá e curta a nossa live. Everton diz assim, parabéns, Dudu, pelo trabalho. Mostrando grandes profissionais na nossa cidade. E divulgando nossa cultura. Grande abraço, Mi, você e o cara. Que é o cara que é o seu Ney Roco. Valeu, gente. Vou ficando aqui com um cafezinho fresquinho. Da hora. Aqui na casa do seu Ney Roco. E nossa próxima enquete vai ser entre Rua do Hospital e... No Malves Barreto. No Malves Barreto. De novo. De novo no Malves Barreto na disputa. Disputou com o Salustiano. Agora disputou com o Polivalente. Agora vai disputar com a Rua do Hospital. E aí... É isso aí. Na hora, não é não? Sim. O cafezinho está bom, viu, Dona? É. Ô, o cafezinho burrentado. Agora você já viu isso mesmo. Nunca vi. Olha o que a minha menina está dizendo aqui, Dona. Tudo está bom, eu estou vendo aqui nas roças. É, quando a gente fechar a cidade, a gente vai fazer nos distritos para o voado. É, aí é essa. Quando fizer as roças, mudou tudinho. Tudinho, a gente vai para o voado. Aí até agora, a gente prometeu ter que fazer. Fazer. Ninguém, não, aqui no Malves Barreto, ninguém faz aqui. Barreto, café, se a gente precisar, a gente vai... Faz não. O que o senhor faz aqui mudou, ninguém faz não. Isso aí. E outras coisas que o senhor mostrou na moto também, nunca vi. Tem som, tem tudo ali. Tem som, tem alarme, tem bloqueador, tem tudo. Tem tudo. Gente, a gente vai embora, viu, gente. Vai frasar por aqui na casa do seu Ney Roco. O Ney Roco manda uma manhã abaixo do Ney Roco. E o Ney Roco está na Suíça também. E o Ney Roco, é o Ney Roco. Isso. Precisa lá. E o João. Vou passar na sua rua agora. Como? Vou descer e passar na sua rua. Vai passar na minha rua, né? Vai mostrar para os colegas e vai descer mais eu. Filma tudo. Agora, prepara para quem tem um novo projeto de entrevistar. O Ney Roco vai ser um dos entrevistados também. Vamos sentar, tomar aquele cafezinho na sala da sua casa. O senhor vai falar dos seus projetos. Como é que o senhor começou? O senhor me deu um misturo no passado. Quem foi o que lhe deu os primeiros toques sobre isso aí? Se o senhor começou sozinho? O senhor não vai falar nada agora. Deixar surpresa para o pessoal. Como foi o que o senhor aprendeu tudo isso aí do seu sábado? Isso aí é doido. E aí nós vamos sentar no sofá da sua sala. Ao vivo, todo mundo assistindo. Nós estamos no cafezinho. O rapaz de Vila lá do Capelão. E aí tem cafezinho bom, Edu. Está bom demais. De primeira, Oxine. Isso aqui está bom demais. Hoje está bom demais, ô rapaz. Não é, eu estou precisando de um desse. Está doido para fazer o vento. Eu fiz um antigo, mas é pequeno, sabe? Certo. Não tem vento para tirar. É pesado. Pesado, não. Tem que ser uma... Será linda, não? Esse dia eu assisti o filme de... E aí, pai? O nome do filme é O Menino que Descobriu o Vento. Não, eu nunca achei, não. O filme bom, viu? Bom o filme. O filme é sem censura. Excelente. Dois textos da live. E ele fez um negócio tipo... Sabe o que vem ter mais, meu irmão. Faltou um catavento gigante. Agora você fez a energia gerada... No pedestal e numa outra barriga. No vento para poder uma bombinha puxar água do poço. Para molhar a plantação. Aí o catavento. Não dá para nós. Pronto, senhor. Esse negócio está feito aqui. Ligue suas baterias lá e deixa o caminhão. Se você botar assim, você vai... Aí o chamado de energia eólica. É ólica, é ólica. É, energia eólica. Ah, isso não é brincadeira, rapaz. Bom café. E nós vamos ficando por aqui. Eu, Osni Mácio. Deixa eu vir aqui para pegar todo mundo. Para não fazer propaganda inagantosa. Eu, senhor Nehruko, Osni Mácio. Estamos aqui na Olaro e Mota. Sim, e One. Sim, ela me deu aula no mercado e trabalha lá no supermercado de Luês, eu acho. Eu ia lá vender para pastor a ela. Ó, é ver que tu falou que tem um senhor para fazer a entrevista com você. Comigo. Breve. Breve. Finalizando a nossa live na rua. É porque a gente gosta de conversar demais. Gente, a gente vai dar tchau aqui, viu? Viu? Não vai falar mais não que a bateria já está pedindo aqui, ó. Ó o piscando aqui, tá vendo? Ela está pedindo bateria. Graças a Deus que aguentou uma hora, mais de uma hora de relógio. Já está na reserva do tanque. A do celular, deixa eu ver como é que está. Também já está na hora de desligar. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, obrigado pela companhia de vocês até o momento, certo? Obrigado pela presença de todos vocês que estiveram com a gente, compartilhando o nome de vocês que foi falado. Foi falado porque a gente viu o que não foi citado. Nos desculpe, porque é muita gente passando, não dá tempo de falar o nome de todo mundo. Nossa amiga Cristina, Tina, que está chegando agora. Dinalva também, que já está com a gente. Obrigado mesmo de todo o coração. Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. Sempre protege você e sua família. E a gente vai ficando por aqui. Quer deixar um recado mesmo? Sim. Oi, Ione. Um abraço para você que está na Suíça. Obrigado por tudo. Hoje você está aqui, meu coração. Você foi uma pessoa muito boa na minha educação. Lá, para a vida, né? Que nós víamos todo dia. Todo dia eu ia lá no mercado, nós começávamos lá. E depois fomos nos contar na escola, depois do mercado. Viu? Obrigado por tudo. Fica com Deus. Até mais. De dia, aquele abraço. Pessoal, hoje foi muito bom no Pôr Valente que eu vi. Viu pessoas que são da minha, do meu estilo de amizade. Como se eu nem vou, porque é da antiga aqui. Estou lá de cima do neném. Todo mundo aqui eu conheço de infância. Ele aqui me viu pequeno. Ele aqui me viu pequeno. Então, uma pessoa que eu estou em uma diversão muito boa. A gente não se vê todo dia, mas a amizade é a mínima. Porque a amizade tem que ser negócio, não é só de ver todo dia, não. É verdade. A gente quer dizer, é amigo só de todo dia e na falsidade. É. Você vai melhor considerar. Isso, é. Ver de ver todo dia é melhor do que todo dia para a falsidade. A gente tem respeito para ser respeitado. Exatamente. Se eu nem queria deixar um recado, pessoal. E todo mundo está ao vivo aí. Graças a Deus. Todo mundo está assistindo. Jesus também conta de todo mundo que livre que for ruim. É verdade. E que cubra com os mandos de Cristo. Graças a Deus. Amém para todos. Obrigado, gente. Senti foto foi de Danete hoje. Deve ter saído. Danete, você que vai assistir em off esse vídeo. Abração para você também. Danete também. Danete, Danete. A galera que não apareceu hoje deve estar viajando. Vamos ficar por aqui. Até para a nossa próxima live. E se assim, nosso Senhor Pai Eterno nos permitir. Amém. Se a gente der mais um ano de vida, mais um dia de vida. Nós estaremos próximo sábado com a nossa live pelas ruas. Live do Dula Couto. Eu, Osni Márcio. Finalizando aqui também com o meu amigo Nerroco. Galera, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.